Olá, meu nome é Leandro Henrique, estou aqui hoje para dar mais uma dica para você sobre o MySQL imagina a seguinte situação, um problema inclusive real, precisa resolver você tem uma tabela de usuários e uma tabela de log e você precisa trazer os últimos 3 usuários, beleza, isso é uma mata, você usa o limite ali 3, você consegue, dá um order by desce, você vai conseguir, simples né mas agora imagina a situação, essa tabela de log você precisa trazer os últimos 3 usuários com apenas os últimos 3 logs deles, parece simples, parece, mas qual realmente a solução? vamos ver, estou usando uma tabela fictícia aqui, tem aqui, tem 6 usuários nessa tabela e tem os logs ali, que também tem alguns logs ali, tem um total 41 logs ali, certo precisa trazer os últimos 3 logs dessa tabela junto com os usuários beleza, inicialmente, vamos só, vamos resolver as coisas por parte a melhor coisa que você faz para resolver o problema é resolver por parte primeiro, o que você precisa? é de fazer um injoin na tabela logs.userid você põe aqui logs userid igual a userid, opa, o que que eu, o que que eu escrevi errada aqui logs userid igual a userid ele disse que, ah tá, eu pus um passei o carro na frente dos bois, beleza, então aqui, uni as duas tabelas, me trouxe todos os usuários e com os logs deles, eu preciso dos últimos 3, né, então, primeira coisa que eu deveria fazer então, dá um ordem by users, é, user, aliás, o id aqui, ó, é, users.id dá um desk aqui, pra ele me trazer em ordem decrescente, porque os últimos que eu sei é pelo id, certo? então, beleza, se eu pôr um limite, um limite 3 aqui, o que que acontece? ele só me traz os últimos 3 registros por exemplo, trouxe aqui o usuário 1 Letícia 2 Luciana Luciana, mas não me trouxe, é, o, os últimos 3 usuários eu quero os últimos 3 usuários, com os logs dele, o que que eu vou fazer? eu vou copiar isso aqui, vou abrir, é, o sublime aqui, só pra deixar esse comando aqui, pra, posteriormente, eu reutilizá-lo ele então, qual que é a parte? primeiro, minha select é essa ali, que foi resolvida em parte, né, ó, então, qual o próximo passo? vou tentar, vou buscar os últimos 3 logs é, o que que eu posso fazer? os últimos 3 logs, eu daria um, um, logs, opa, logs, limite 3 aqui ele trazia, traria os 3 limites ali, mas não vai ser o que eu quero eu quero pelo usuário, então, o que que eu vou fazer? eu vou continuar, vou dar um, uma opção aqui, ó vou, aliás, vou usar tabela anônima no MySQL se você não sabe o que que é, o que que essa tabela anônima faz? eu vou simplesmente, como, por parte, resolver ó, x, vou aqui, ó, as logs logs o que aconteceu? eu criei uma tabela anônima que essa tabela é, 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 é composta através de alguns registros quais são os registros que essa tabela? todos da tabela log e nomeei ela pra logs e nomeei ela pra logs também eu poderia nomear ela aqui pra xlog, por exemplo, entendeu? ó, eu vou deixar sem nome, o que que acontece? ele dá um e, eu preciso de um nome qualquer na tabela certo? então, beleza, eu vou pôr logs aqui mesmo isso vai resolver meu problema? não, vamos lá um por parte, eu vou vir aqui, dar um enter aqui vou, e vou começar a fazer a brincadeira agora pra fazer, filtrar, só os três como que seria? vou dar um, um vou pôr aqui, ó num num uma linha de número que vai receber o que? ela vai receber é, eu preciso, assim, ó verificar qual for o último usuário então, vou pôr aqui last user userid vou pôr aqui slash userid ele vai receber que, é se ele for igual a userid se for igual a userid aqui então, é é o mesmo usuário se é o mesmo usuário eu vou pôr aqui no um é mais um vou receber no mais um certo? que é o mesmo usuário se não for o mesmo usuário eu vou receber um vai começar a minha contagem do zero vou pôr aqui how é how per user how per user minha pelo usuário ou from user aqui, né from user tá, beleza só que eu preciso saber quem é meu last last userid é igual é uma variável tô usando uma variável você não sabe não sabe tá usando uma variável ali nessa variável ali o que que eu tenho? é eu preciso pegar o último id do usuário aqui que seria userid vou nomear pra userid aqui o que aconteceu? opa o que que aconteceu? aliás vou renomear pra last userid beleza o que aconteceu? ele me trouxe aqui ó um a tabela com os logs do usuário e me nomeou o registro um, dois, três, nove aí esse aqui um, dois tá, voltou tá vendo? então tenho aqui o a nomeação do o número do registro pelo usuário aí o que que eu preciso? eu preciso dos últimos dois ó só dá um where how from 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 user menor igual a três certo? eu tenho os três registros no máximo de cada um esse aqui o registro do usuário é dois, só tem dois vai aparecer só dois então o primeiro primeiro caso lembra? vamos voltar pro sublime colar aqui vou pegar agora aliás vou precisar dos dois aqui o que que eu preciso? então preciso unir esses dois caras aqui lembra da tabela dinâmica da tabela anônima é no caso? ou dinâmica como você quiser chamar aí é vou colocar essa informação aqui ó justamente aqui certo? viu? eu resolvi por parte ó não fiquei me preocupando em resolver tantas as coisas assim é tá mas como vamos executar aqui essa tabela tá recebendo o log tá tá e aí eu tenho aqui que dá um um es aqui nesse cara logs pra que eu consiga pera deixa eu ver aqui que eu espera aí deslog hum calma aí deixa eu ver o que que eu fiz de errado aqui primeiro eu vou só unir não vou limitar não aqui tá fechando tá fechando a tabela aqui ó esse front aqui na verdade é daqui front logs opa calma aí calma aí calma aí que eu acabei excluindo uma parte importante ali certo? toda essa cara todo esse cara aqui ó ele vem pra cá todo esse cara vem pra cá certo? e esse cara vem pra cá na limitação opa na limitação aqui aqui eu tenho que pôr um es logs beleza então o que que aconteceu eu tenho no momento aqui os últimos três logs tem os logs da pessoa mas tá limitando a três no caso de Letícia só tem um a Luciana tem três aqui beleza consegui mas eu preciso só dos últimos três usuários certo? um limite três não dá se eu pôr aqui nove ah o que acontece eu pôr dois doze aqui por exemplo doze ó aqui trouxe tá aqui trouxe três aqui quatro aqui pôr três aqui trouxe dois em teoria resolve o problema tipo a quinze poris quinze aqui se eu pôr dezoito resolve resolveu? nesse caso aqui resolveu que ele trouxe os últimos eu poder então seria nove né no que os últimos três resolveu não né aqui ele trouxe na verdade um dois três quatro usuários pra mim só quero os últimos três então não dá o que que eu preciso fazer vou fazer a mesma coisa aqui eu vou nomear vou fazer um novo inner join aqui ó inner esquece esse limite aqui ó trazer todo mundo o inner join vou chamar aqui ó venho aqui dou um select select asterisco from asterisco from quem? ó vou abrir uma tabela anônima eu vou estar resolvendo por parte tá pessoal tem outras opções de resolver sempre existe uma uma outra alternativa eu estou te ensinando uma alternativa nunca se prenda a uma única coisa procure mais alternativa vamos lá o que que ele vai fazer? o que que eu preciso aqui? eu vou aqui ó e vou fazer praticamente a coisa aqui ó num user num user recebe o que que eu vou receber? eu vou ver um if aqui ou usuário corrente corrente id porque o corrente id vai receber quem? aliás se o corrente id for igual a id por exemplo que eu vou pegar da tabela aqui eu vou pegar o próprio o próprio users aqui se da tabela atual aqui for o o próprio usuário o que que eu vou receber? ah se é o próprio usuário então ele vai receber o num user igual opa igual a ele ele vai receber ele mesmo certo? só que o que que acontece? e se não for se não for ele ele não for ele mesmo o que que vai acontecer? ele vai receber ele vai receber quem? ele vai receber num user mais um certo? beleza então tem aqui ó é é count eu vou renomear isso aqui pra count user certo? ah só que eu não tenho corrente user ele ainda então tem o corrente o corrente id no caso vai receber id as corrente corrente user id certo? vamos tá 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 calma aí vamos ver tem que pôr um yes aqui users2 on users ponto users2 id igual users id certo? beleza consegui nomear aqui ele tá me trazendo uma variável aqui que não tô não tá certo porque não tá certo? ah aqui recebeu ele mesmo acontece essa variável começa como nulo então eu tenho que verificar vou verificar se for nulo se for nulo então ele vai receber o seguinte vai receber um certo? e aqui ó vou verificar se for nulo o que que vai receber? é no meu caso que essa aqui vai receber zero porque vai começar do do zero aliás se for nulo vai receber id né vai receber o próprio id aqui do cara id não aqui é número mesmo é um se aqui for nulo porque como soma mais um aí aí sim é zero aqui nem precisa na verdade eu posso até deixar isso aqui ó não é pra exigir ó beleza tem aqui ó cout user 6 tá vendo usei 1 2 3 tá vendo dei todos aqui como que eu vou fazer alimentação agora ó eu tenho o o mais um campo ali aqui que eu posso simplesmente vim cá where é corrente user menor igual a 3 beleza opa não vou chamar cout user na verdade aqui ah o que aconteceu o que aconteceu com isso aqui toda vez que eu executo essa select ó cout aumenta o que que eu preciso fazer eu preciso dar um set tem que tomar cuidado com variável você dá um cout e usa quando você for começar no igual a nu essa é uma das variáveis ó ó vamos ver aqui tem outras pra resetar tem nós vamos precisar de resetar todas elas eu recomendo você sempre resetar todas ó ó então o que acontece tem mais outras variáveis ali vamos resetar aqui é arroba num user pra nulo também beleza resolveu o nosso problema já já conseguimos só que nós pegamos os primeiros usuários como que eu vou pegar os últimos então nesse caso aí aqui porque que eu tô dando um order by desk aqui certo como que eu pego os últimos se esse cara aqui tá pegando é os primeiros vou dar um order order by id id task aqui beleza agora sim e se eu tirar esse cara aqui ó peguei na ordem peguei na ordem é dos id e ou ao contrário mesmo ó na 6 os últimos 3 usuários a Letícia só tem um registro beleza a Luciana tem 3 beleza o Felipe tem 4 então peguei os últimos 3 registros dos últimos 3 usuários como a Luciana só tem um só apareceu um registro Letícia tem 3 outros tem 3 então tá aqui bonitinho conformado bom vamos supor que eu quero os últimos os últimos 2 registros eu só mudei aqui a variável os últimos 2 se quiser os últimos 8 registros tá aqui e tá contando só dos 3 últimos usuários ó se eu quiser dos últimos 5 usuários e um registro só de cada usuário um registro você não precisaria de fazer tanta coisa aqui falar a verdade pra você né você poderia usar o limite o limite lá normal que ia resolver seu problema se é o caso você não precisaria toda essa parafernália aqui então tem aqui ó os últimos 2 registros dos últimos 5 usuários aqui eu tenho 6 usuários no banco de dados aqui vou pegar os 6 tá se eu pôr 7 não vai aparecer mais porque eu não tenho mais usuário então beleza tá aqui eu espero é isso aí espero que tenha ficado claro pra você que tenha sido o último eu fico por aqui e até a próxima se você gostou curta compartilha se não é inscrito no canal se inscreva até mais